Olá, bem-vindos! Muito obrigado ao Gigi do Cardozo de Trindade. Agora, eu vou falar sobre o estudo do Instituto de Tecnologia, DIT. Agora, o semestre do dia, eu trabalho com a nova matéria artificial inteligente, onde já é o estudante, o estudante, o computador ou o computador. E aí, eu vou falar sobre o dataset de BMAG no sem foto, mas eu vou usar o método de seu sentry, ou vou colocar o valor de entropia. O Gain. O primeiro, eu vou falar sobre a formulação que eu vou determinar. E a tabela primeira, e a tabela primeira, e a tabela primeira, então, a área liuba, e a linha, a queis, e a 14, não é a linha atributo, e a eis, em que estudam credit rating weiß computer. weiß computer representa a carta que nem sai reneçam classe yes ou no. classe yes ou no. Então, essa é a calculação que eu entro a opinião Então, essa é a formula de sustentri A sustentri utiliza a formula de sustentri Então, essa é a calculação que eu entro a total de sustentri A total de sustentri, a total de sustentri, a total de sustentri Então, essa é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Então, essa é a calculação que eu entro a clases de sustentri Então, essa é a calculação que eu entro a clases de sustentri Então, essa é a calculação que eu entro a calculação Pode determinar a clases de sustentri 1, 2, 3, 4, 5 Então, essa é a calculação que eu entro a total de sustentri 9 mais 5, isso é 14 Então, essa é a calculação que eu entro a data de sustentri Então, essa é a calculação que eu entro a calculação Então, essa é a calculação que eu entro a calculação menos 9 menos igual a menos 9 por 14 menos 9 é dané pois me dané menos 9 por 14 dané por 14 dané vezes logaritmo 2 na parte mais é positivo, né? 9 por 14 9 por 14, então é esse valor valor 9 por 14 negativo 0 6,64 28 571 vezes logaritmo 2 na parte vezes b dané logaritmo 2 pois o ença ato é dan classe 6 e é classe 9 e a valor 9 e é 5 e é 5 e é e é e é por 4 e é 14 ato é ato é ato é ato é ato é nemak é ato é valor husi 5 por 14 e é ato é negativo 0 3 5 7 1 4 2 na parte vezes logaritmo 2 e é ato é ato é valor o iné e dané ita ato é mais valor husi 9 por 14 ita ato é logaritmo 2 logaritmo 0 0 0 0 64 dividir por logaritmo 2 logaritmo 2 então é valor valor e é valor husi log 2 log 0 0 64 2 então é valor 0 0 3 7 3 00 16 7 9 4 9 e é classe 9 e é e é é é é é 5 por 14 então é é é logaritmo 0 3 vai 3 log 0 3 5 7 1 4 2 8 pois está dividir 2 e 2 atleta nia valor mag idane valor mag idane pois it halo multiplicação bai valor nebema o in log nian ho nian nian atu no anse 10 por pur ho 9 por 14 atual calculação pois mag nia etan on a valor 0 4 0 0 9 7 7 6 4 1 2 0 4 9 7 6 pois e a classe non unimos e tati a etan on som ham to kini etan on 0,530509 7 7 5 7 8 6 8 9 0 4 1 e tajetan on valor hussi entropi mag negativo 0 virgula 9 4 9 4 0 2 8 5 9 9 0 7 4 0 1 7 8 8 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 20 15 20 20 20 20 maior quarenta maior quarenta maior quarenta e sa atu hetang valor husei eisnyang total husei eisnyang e tabahareliu baia eisnyang ia hira eisnyang ia terintane valor husei trintane hira ida rua tolu haat lima eine lima antau itamai ea total case antau nye eis lima total case eis lima ia eis ea rua nu ea tolu atu atene eis ea rua nu ea tolu itamai aree ea ne ea trintaneane ia ea nou tolu eis ea rua eis ea rua inta insa atu halukalculasau halukalculasau baia calculasau baia eis valor trintaneane ia ne ita eguala loke parentese loke parentese 2 negatibu 2 por 5 negatibu 2 ni hetan por 5 antau ni hetan valor 0,4 pois logaritmo 2 ni hetan por 5 negatibu 3 por 5 antau ni hetan valor 0,6 veges logaritmo 2 nafating valor 0,6 pois ita hatun falir 0,4 logaritmo 0,4 dividir por logaritmo 2 antau 0,4 ita hatun nafating idane eta loke ona loke ona loke ona 2 idane eicetera maiz pois mag ita maiz mayene maiz baia klase na unian mus idane ita hatun nafating 0,6 veges logaritmo 0,6 dividir por logaritmo 2 antau ni hetan 0,7 3 6 9 6 9 5 5 9 4 1 6 6 2 1 valor husi klase yes ho nou nian ita determina ona antau ita maizane hori soma haamutuk soma haamutuk nian tropi mag ita hetan ona 0,9 7 0 9 5 0 5 9 4 4 5 4 husi tabela atributu es nian ia valor 30 nian Tirem aí, então, a calculação vai, a calculação vai, a calculação vai, a valor, eis 30 ou até 40. E aí, e aí, a atual unha calculação, então, tem que arreglar a data neve, e aí, então, a calculação vai, a calculação vai, a calculação vai, a calculação vai, zero na tamba e determina no laiha e mamu. Então, aqui tem aí a calcuração, a calcuração é 30 até 40, então a calcuração é igual a negativo 4, negativo 4 é a calcuração é igual a negativo 4, pois tem aí a calcuração é igual a 4, quando a calcuração é igual a negativo e a calcuração é igual a negativo. Então, aqui tem aí a calcuração é igual a negativo por total, que é 30 até 40, então a calcuração é igual a 4, então a calcuração é igual a log 2, então a calcuração é igual a negativo 1 vezes log 2, log 1 por log 2, log 2, então a calcuração é igual a 0, 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 então a calcuração é igual a maior quarenta temos a nessa maior quarenta nia calculação na fatiga nesa muito bem a valor market dieta ia entropi 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 húsi incandione dia haig e medium no yellow yeah i amedou no yellow oi sa atujeta valor húsi haig nian e a inca mien e ita hita nona haig ira satu satu dua tiga Hai empat empat entao ita determina ia total total case nini hitam 4-4 pois ita é a calcuração e eni e is is high nian e irua no no irua atual calcura sambar higien e E igual a negativo 2 por 4 vezes log 2, 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 E igual a negativo 2, log 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 2, vezes log 2 log 0,5 por log 2 então nós temos um valor 0,5 e a sua irmã nós temos 0,5 pois isso soma muito 0,5 mais 0,5 nós temos e a parte mais fácil é médio e então nós temos os indignor 1, 2, 2, 3 5, 5 e aí é mas é então A primeira, a classe 10 ou a classe 9, é a classe 10, é a 4, é a 9, é a 2. Há calculação, nós vamos fazer a fazer isso. Há alguns exemplos que nós vamos fazer a mesma coisa. Agora, há alguns exemplos que nós vamos fazer isso. menos 4 por 6 vezes log 2 e não é positivo 4 por 6 então é parte e é parte não é nemar então é o valor não é é todo não é é todo então vamos dividir por 6 vezes 2 log 2 depois vamos retornar 0,6 vezes log 2 0,6 então vamos ver vamos ver 0,6 vezes log 0,6 por log 2 nós temos um valor 0,7369 655 9,4 1,6 agora nós temos um valor e nós temos um valor das classes que é e nós temos um valor que é logaritmo 0,3 por log 2 nós temos um valor por negativo 1 por negativo 1,736965544166. Ida ne e a klase nyan klase huzi ieso nouniene ita hetan ona antau ita soma ou mais amutuk. Mais amutuk ne hetan ona 0,91819593. Ne ba iha parte inkam medyuniene. A firma é a tributo de income É a classe low E aí, é a low É a low E aí, é a determina É a total case É a 4 Total case é a 4 É a 3 Ou é a 9 É a idade Então, a calculação É a fatiga É a colega É a valor É a valor 0,81 1,2 7,8 2,1,2 4,4,5,9 A rigorous A cierta É a Estudem 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 E é... nós não, é não. E é isso, é não. E é esse o que o estúdico está em... E é isso, é isso, é isso. É isso. E é isso, não. A total é isso. Não, o valor que o quê? Não, o valor que o quê? E é isso. Não, o valor que o quê? Não, não, é cês. Então, se você for determina o qual calculação, você vai ver o qual calculação, você vai ver 6 por sete, por sete, você vai ver o total de estudantes. Esse é o total de estudantes. Então, você vai ver o valor de 2. Você vai ver o valor de 1. Então, a classe 9, nós temos 1. Então, por 7, 2 vezes logaritmo 2, 1 por 7. Então, nós temos valor, e agora valor de 6 por 7, nós temos 0,8701, 4, 2 vezes logaritmo 2, 2 vezes logaritmo 2, então nós temos 1. E a classe 9, nós temos 1. Então, nós temos 1. Agora, o 6 por 7, 1, 2, 0,8701, dividir por 2. A dividir por 2, nós temos valor, valor 0,22, 39, 38, 38, 64, 0,3, 2, 2, 1. E a parte da classe, da classe 9, nós temos, nós temos log, então nós temos valor, depois nós temos valor, que, que aqui é 0. 0,59673, 62, 96, 0,3, 97, 87. E a parte, nós temos, então, nós temos valor calcular a nossa. E, nós temos calculação, e a total de classe, e 7, então e aí 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 3 por 7 vai vai total que isso e aí pois vezes logo 2 na facinha assim então e aí então valor 0,4 2 8 5 7 então na facinha logo 2 pois vai a classe no nem é a classe no nem então na facinha halo kalkula sang 4 por 7 então nhe tanda valor negativo 0,5 7 5 4 5 5 nhe tanda pois mak itamai halo logo bem malu dine hatu na facinha log 2 log 0,4 2 pois oito 5 seti por adivider por log 2 antau nih etan on valor maki dana valor idane valor nhe etan on valor dane ida surimaya parte klas 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 nhe mus it na fathinha kalkula sang hamudu pois ita sama idane ita hal multi bag malu hal multi bag malu nhe etan on valor idane valor surimane nhe valor klas nhe surimane pois ya valor valor klas nhe mus ita etan nhe mak idane pois ita sama mutu sama mutu kini etan on entropi klas klas atributo atributo kusi nhe parte student nhe ya no no nhe etan nhe nhe entropi mark 0,08 52 52 85 93 500 44 44 ya mai vali atributo RAT, LIMA, NEN, RITU, VALU. Feir e avalão, e nem a total, queis e avalão. Total, queis e avalão, então, e a parte, eis, nhan, e a seis, e a nu, nhan, e dois. E nem os, mais e a fir, nhan, e entrope credit rating, e a fir, nhan, e nem os, nem a calculação, na fatiga, nhan, e a sanhortum. Pois, nhan, e a nona, 0,01, a 0,81, 1, 2, 7, 8, 1, 2, 4, 4, 5, 9, 1, 3. Pois, mais, e a credit rating, e a parte, e a selen, nhan, e a nhan, e a sanhortum, e a total, queis e seis. Total, queis, e a tare, e o silêncio, nhan, e a, e a data set, nhan, e a tê, 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 calcula som em botão E aí oi ita é dar o telefone a kita é tona total total húsi atributo eisninha valor neve botuliu botuliu húsi ini game the botuliu Iê game botului sa atuheitan menina game sa atuhetan i game tabel primeiro game E aí, nós vamos fazer a formulação. Vamos fazer isso aí. E aí, o total é igual a 0,940285959. Nós vamos terminar aqui, né? A ponte do c longe e chegarem a E isso então já está chegando E assim então E agora eu tenho um Minhaěta Parte А updated E estava Valer 30 Valer 30 Há 30 No tím Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. agora a total Character data set de data set dana data set dana data set dana data set dana dana vai adiante baitnya datacet pois eita vejas ba ini valor musi e a entrepigen e a vejas para entropia sobre mimos na parte iha isneia iha 4 4 4 eb valor trinta e um aticorenta Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uma coisa que é o 0,6. A gente vai fazer isso. Depois a gente vai fazer o 0,14. Ou vamos fazer o 0,4. Então a gente vai fazer o 0,14. Depois a gente vai fazer isso. O valor disso é um 0,4. Então a gente vai fazer o 0,4. 4 por 14. E daí, valor é 5,50 por 14. E daí, nós vamos fazer isso. Depois, nós vamos... Depois, nós vamos... Calcular mais bem. E daí, nós vamos... Mais bem, aí... Então, o valor é 0,911 06310. Então, o valor é menos bem. Então, o valor é 0,0922 22851315714. Isso é 0,0922 2285, 20754. E aí, nós vamos... Aqui, valor é 0,091912 063, para a mí, vous, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E 30, 0,24674982 Então, nós temos que determinar o valor de menor de 30 Então, nós temos que ver o valor de menor de 0 Então, o valor de menor de 0 Então, nós temos que determinar o valor de menor de 0 Então, o valor de menor de 0 Então, o valor de menor de 0 Tchau. então tem um vídeo aqui os meus parceiros esse vídeo também tem um vídeo aqui é um vídeo temos um vídeo aqui agora o dia aqui o dia E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, 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 vamos 0,4 0,4 0,2 Então vai partir No, não é Tome Então vai partir Então vai partir 1,5 2,5 Então vai partir 0,6 Agora vai partir Então vai partir Lug no lado 0,4 Divider Dividir então a torta é a valor, que esse valor é a 1,2 por 5, então a torta 0,4, então a torta é a 1,2. Então vai começar agora, olha, a torta é a valor, 3 por 5, então a torta é a 0,6. Então você pode fazer o meu valor de 0,3 Quando você pode multiplicar o valor de 0,3 Multiplicar o valor de 0,3 Multiplicar o valor de 0,4 Aqui na classe Yes Aqui na classe Yes Tem valor de 0,2 e depois minha classe na unha é 0,4 e depois nós vamos somar muito que nós temos uma nova nova uma nova estuda estuda agora e também nove sete zero nove sete zero cinco zero cinco quatro quatro cinco três zero antau e dene mais valor estudante nebemak bot nebemak estuda nebemak bot pois make it a partida ini kita maya mediuninmus nafati nika kata kita determina onuh Iya nih iya rezultar usita bilang not ratul kata catributu ginebe bot makro estuda o valor de 0,97. Concluzamos que estudantes saíhanes no segundo, estudantes saíhanes no segundo, ouis a atu resolve. Estudantes ba iha no segundo, atu resolve, me falihane, ia atu redane oin ia eisnyane, nemak saíhanesan valor cabang, agora ita buka faliba ia estudan nemak saí, ia segundo, nemak saíhanesan valor cabang, iaane, ia parte ies hono, ies hono, ies hono, ies hono, antau, iane, ah, valor huisi ies hono, antau, oinsa ita tuha tenei valor ies hono, ies hono, ies hono, antau ita mai iane, ies ya hira, ah, ies student niane, agora ita kan buka walor cabang si ies hono ni, iane, ia dois, ia total, ia dois, pois mai iha, ah, klase yes niane ia dois, mois mai iha klase no niane ia zero, poin mag ita halonei kakul saim, iane, kakul saim, kakul saim, kakul saim, iane, ah, ah, kakul saim ini ia ni hetan dois, pois ies ya roha, niä kakul saim mag ita halonei, halo ies niane iane, ies, 2 por 2 ini hetan um, negativo, lok, ni��avati ngung, pois mai, sori, iya klase no niane, zero por dois anto, zero na parte, pois isso é log um por log 2, isso é um valor negativo vezes zero e da sua irmã, então isso é bem mais, vezes bem mais, soma muito, isso é um zero, e a parte de nós, nós temos, então, a nossa, também, nós temos, nós temos já tulo já tulo já tulo até parte de novo e já no nome é tulo no nome é tulo então então nós temos calculação nós faz depois nós calculação faz isso é 0 vezes log log 0 por log 2 nós temos valor W 0 W 0 Então, vamos determinar uma parte da vida. Então, vamos determinar uma parte da vida. A student, vamos ver que ele não é. Ele é o que é. Ele é o que é. Ele é o que é. Isso é o seguinte, o quê? Isso é o quê? Isso é o quê? Essa é a qual a valor de o quê? Isso é o quê? Então, você pode repetir o processo de trabalho. Então, o quê? através do atributo eahe Atributo eahe E também é uma Seu problema é um trabalho Então, vamos ao invés Para agradecer Estamos em contas Vamos ver No vídeo dele.